Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Hoje não vamos ter unboxing aqui no canal, olha só que coisa incrível. Vamos hoje de tutorial. Muita gente me pediu, tem me pedido já há bastante tempo, e agora que eu recebi o Huawei P40 Pro, eu vou poder passar para vocês aqui as instruções e o tutorial para vocês instalarem os serviços Google, a Play Store, no seu dispositivo da Huawei. Galera, lembrando o seguinte, eu tenho que fazer algumas considerações para vocês aqui. Primeira coisa, eu não posso jamais me responsabilizar por qualquer coisa que você venha fazer errada durante o tutorial. Segunda coisa, siga o tutorial sem tentar pular etapas, sem tentar achar que sabe fazer, então faça de forma pausada, de forma tranquila, que vai dar tudo certo. Se no meio do tutorial você fizer alguma coisa errada, volta o vídeo, o vídeo vai estar ali, o vídeo não vai fugir. Então volta o vídeo um pouquinho e refaz o que você estiver fazendo. Smartphones que são compatíveis com esse tutorial, pelo que eu pude pesquisar, tá gente? Toda a linha P40, P40 Lite, P40, P40 Pro, que é esse aqui, e o P40 Pro Plus, a linha Mate 30 também, Mate 30 Lite, Mate 30, Mate 30 Pro, que é inclusive o smartphone que eu tenho de uso pessoal, e toda a linha da Honor também. Lembrando que todos esses aí, desde que não venham com a Play Store já instalada de fábrica, você consegue instalar. Para os demais modelos e equipamentos da Huawei, eu não sei, você precisa testar, provavelmente vai dar certo que esse tutorial é o mais recente, é o mais atualizado também. Fiz aqui com o P40 Pro, deu certo, tá funcionando, e vou passar essa experiência pra vocês. É um procedimento um pouco chato, demorado, né? Aquele vai, volta, vai e volta, instala um, volta, desinstala, instala outro, mas é como eu falei, fizer com calma, vai dar tudo certo. As únicas duas ressalvas que tem nesse procedimento é que a Netflix você não consegue instalar baixando pela Play Store, então vou deixar o link do APK que roda aqui na descrição do vídeo, que é a versão 3.16.6. E você também não vai conseguir cadastrar os seus cartões pra fazer pagamento via Google Pay, uma vez que ele não é certificado pela Google, então você não vai conseguir cadastrar o seu cartão pra fazer pagamentos. Tirando essas duas ressalvas, todos os outros aplicativos estão rodando perfeitamente, os aplicativos que utilizam os mapas pra fazer a busca, a localização, estão funcionando bem, aplicativos de banco também, tranquilos, somente essas duas ressalvas aí que você vai ter que fazer a instalação manual do Netflix e você não vai conseguir cadastrar o Google Pay. Restante, tudo ok. Eu não posso garantir pra vocês também por quanto tempo esse tutorial vai estar servindo, né? A Google, volta e meia, ela tem atualizado ali, tem mudado e os tutoriais tem mudado também pra conseguir instalar, a Google continua colocando as travas aí pra que a gente não instale, mas enquanto estiver funcionando, eu acredito que você vai conseguir de boa e a partir do momento que tiver um outro tutorial mais recente, mais atualizado, eu volto aqui e faço um outro vídeo pra vocês. Importante também, galera, eu não tô aqui pra convencer vocês a comprarem um smartphone da Huawei sem os serviços Google e fazer o procedimento e instalar, não. Isso aqui é uma possibilidade que eu tô dando pra vocês poderem instalar nos seus smartphones da Huawei e pra quem também gosta da marca, assim como eu, poder usufruir de todos os serviços Google que a gente não tem acesso nesses smartphones, principalmente das linhas mais novas, mais recentes. Eu vou fazer um vídeo depois até utilizando no dia a dia o Huawei P40 Pro sem os serviços Google instalados. Será que é possível? Eu acho que é, mas vamos deixar isso pro próximo vídeo. Mas espero estar aqui ajudando vocês que têm um smartphone da Huawei que não tá com os serviços Google instalados, ou pra você que tá pensando em comprar um, avalia, vê se vale a pena fazer esse procedimento, esse passo a passo, esse tutorial, vê se vai compensar, tá certo? Você que tem que decidir botar na balança, fechado? Pra quem é novo aqui no canal, não tá inscrito ainda no canal, já se inscreve, marca aí o sininho de notificações pra receber os avisos dos próximos vídeos, isso ajuda muito, é de graça, você não perde tempo nenhum e dá uma fortalecida monstruosa pro canal. Pra você que já é inscrito aqui, já deixe aquele like e compartilha esse vídeo bastante também em todas as comunidades que você estiver aí no Facebook, no Instagram, no Telegram, manda pra todo mundo pra que todo mundo possa conhecer também esse vídeo, beleza? Bora lá então, galera. Tutorial pra vocês instalarem a Play Store e todos os serviços Google no seu smartphone da Huawei. Partiu! Bom, galera, temos aqui em mãos o Huawei P40 Pro, vamos fazer o procedimento pra instalar os serviços Google nele, ok? Algumas coisas que eu preciso passar pra vocês antes de iniciar o procedimento é que eu vou tentar fazer o vídeo sem nenhum tipo de corte pra que vocês possam acompanhar do início ao fim, vai ficar um vídeo longo, não é um vídeo tão simples de você realizar, nem rápido, ok? Então, lógico, não pulem nenhuma etapa, façam do jeito que tá sendo mostrado aqui no vídeo, caso tenha alguma dúvida, para e volte o vídeo pra continuar assistindo, tá ok? Duas coisas que vocês precisam fazer aqui antes de começar. Primeira coisa é estar com o Wi-Fi conectado no seu smartphone, tá? Você precisa ter o Wi-Fi conectado e também precisa estar com a sua Huawei ID conectada aqui. Se você não tiver uma, você cria, se você já tiver alguma, pode conectar com ela aqui. Esse smartphone, eu zerei ele, ele tá resetado nos padrões de fábrica, tá? Não tem nada aqui instalado nele. Então, vocês vão pegar o arquivo, a pastinha com a extensão .zip, que eu vou deixar na descrição do vídeo, vão copiar pra dentro de um pendrive e colocar esse pendrive nesse adaptador OTG, e a gente conecta aqui no smartphone direto, tá? Uma vez conectado aqui, você vai acessar a pastinha de arquivos, tá aqui ó, drive USB. Cliquei nele aqui, aqui embaixo a gente vai ter essa última opção, que é a pasta zipada aqui. Vamos clicar nela, manter pressionado, três bolinhas e extrair para o diretório atual, ok? A gente vai extrair as pastas todas aqui. Ele vai extrair os arquivos todos aqui dentro da pasta principal. Terminada aqui a extração, ele vai criar essas três pastas aqui, tá? Então, a gente vai clicar nessa aqui ó, serviços Google, ok? Aí ele vai ter todos os passos aqui, passo 1 ao passo 5. A gente vai entrar aqui no passo 1, mesma coisa. Clicou aqui, selecionou, três bolinhas, extrair para diretório atual. A gente vai extrair aqui a pastinha da cópia 1, do passo 1. Agora a gente vai clicar, manter pressionado, tá? A gente vai mover pra outro local, USB, e a gente vai mover pra cá. Aqui você clica em aplicar para todos. Aqui você vai clicar em mesclar, tá? Uma vez selecionado aqui, aplicar, mesclar. E aqui ele já vai criar essa pastinha da Huawei. Agora você fecha aqui, ok? Configurações. Acesse aqui, configurações. Sistema e atualização. Backup e restauração. Backup de dados. Próximo, concordar. Armazenamento externo, USB. E aqui ele vai ter criado já o backup. Abri ele aqui. E clico aqui em restaurar, ok? A senha é essa que ele colocou, o rapaz que criou o tutorial. Vamos digitar ela. Eloy Gomes TV 2020. E já instalou, ok? Agora a gente acessa de novo aqui, os arquivos. Aqui nos serviços de novo. O passo 2, ok? Deixa ele aberto aqui em segundo plano. A gente vai abrir aqui o G, que já vai estar instalado. Ativar. Permitir. E vai abrir essas mensagens todas de erro aqui. A gente clica aqui no azul e vamos aqui voltar para a pasta de arquivos. E vamos instalar todos os APKs aqui, tá ok? Só marcar essa opção de baixo, não perguntar novamente e permitir. E aqui a gente instala. Enquanto ele instala, eu não vou tirar a tela para vocês aqui, tá? Para vocês poderem acompanhar comigo esse passo a passo todo aqui. Já instalou. Concluído. Agora o 2 aqui. Vamos instalar também. Concluído. E assim a gente vai fazer com todos eles, tá? Instalar. Também concluído. Agora o 4. Instalar. Vamos aguardar aqui. O 5. Também vamos instalar. E o 6 também aqui, os contatos. Vocês estão vendo que nenhum deu erro aqui, nenhum tipo de falha, né? Todos os 6 aplicativos aqui já instalados. Terminado aqui o passo 2. Voltamos aqui a tela inicial. Configurações. Aqui agora, usuários e contas, tá? Você vai adicionar uma nova conta. Selecionar aqui Google, ok? Caso ele dê uma mensagem aqui na tela, você dá o OK e continua. A gente vai criar aqui uma nova ou então adicionar uma existente. Vamos aguardar aqui que ele vai preparar. E a gente vai adicionar uma conta já existente aqui. Tá vendo que eu não fiz corte nenhum, tá, gente? Ele tava ali preparando. Agora ele já abriu direto a tela aqui. Vou digitar o meu e-mail e a minha senha. Aqui eu já conectei na minha conta. Então, já digitei os dados aqui de login e senha. A gente deixa conectado aqui. E vamos clicar aqui em próxima. Já criou a conta aqui. Todas as contas que você for utilizar Google, você já cria agora, nesse momento aqui. Não deixe pra criar depois. Todas as contas, já coloque agora, nesse momento. Se você tiver uma, 10, 20, bota todas as contas agora, nesse exato momento aqui. Agora aqui a gente volta. Clicamos aqui de novo. Passo 3. Passo 3. Clicamos aqui. E mandamos instalar. Concluído. Ok. Volta aqui na página inicial. E a gente já tem a Play Store instalada aqui, tá? Agora, nesse momento, ele vai ficar trazendo um monte de mensagem de erro aqui do Google Play Services. Tá vendo? Isso aqui a gente já vai corrigir, tá? A gente já vai desativar. Agora a gente vai abrir aqui a Play Store. Pra vocês verem aqui, tá funcionando. Tá vendo aí? Já tá abrindo. Agora a gente vai baixar aqui um aplicativo. Device ID. Você vai digitar na busca, tá? Não pega esse primeiro, a sugestão que ele vai dar. Você busca aqui, tá? Device ID. E aí você pega esse roxinho aqui, tá? Deixa eu botar até perto pra vocês verem aqui, ó. Esse roxinho aqui, tá? Clica nele e instala esse aqui. E aqui ele tá instalando. Já instalou, ok? Voltamos aqui à tela inicial. E agora você abre esse aplicativo aqui, tá? Aqui, ó. Aqui a gente vai clicar pra permitir tudo pra ele aqui, tá? Então a gente acessa configurações, aplicativos. Aqui de novo em aplicativos. Digita a palavra Google. Ok? Google. E aqui agora a gente vai acessar Google Play Services. E agora aqui a gente vai desinstalar, ok? É exatamente isso. Desinstalamos os serviços Google Play. Agora a gente volta aqui à tela principal. De novo aqui na pasta de arquivos. E agora a gente acessa o passo 4. Clica nela aqui pra fazer a instalação. E aqui a gente instala, ok? Só aguardar um pouco aqui. Pronto. Já instalado. Concluído. Agora a gente clica aqui pra gente verificar se continua com o Google Service aqui, o framework aqui ativado, tá? Agora aqui a Play Store também. Continua funcionando. Tudo ok. De novo aqui, configurações, aplicativos, aplicativos e Google já tá aberto aqui pra gente. Agora clica nas três bolinhas aqui, mostrar processos do sistema. E aqui nessa opção, estrutura dos serviços Google. Clicamos nela aqui. Aqui a gente clica em armazenamento. Apagar dados, ok? E aqui a gente volta agora e forçar a interrupção, ok? Aqui ele vai ficar dando essa mensagem aqui pra gente forçar sempre, tá? Não tem problema nenhum. Você faz aqui algumas vezes, ok? E agora a gente volta aqui e limpa a memória caixa toda. Feito isso, a gente vai acessar o device ID e olha aqui, ó. Ele excluiu aquele framework, aquele segundo número que tinha aqui, tá? Ele não tem mais. Isso é normal, é assim mesmo, ok? Se está dessa forma, se não tá aparecendo o framework, é porque o processo tá correto. Então agora aqui a gente minimiza de novo e acessa aqui a Play Store pra gente ver que tá tudo funcionando. Clica aqui na minha conta, tá tudo certo aqui, tranquilo. Cliquei aqui na conta também. Vamos acessar. Tudo ok. Abriu aqui o device ID. A gente vai abrindo até ele atualizar e até aparecer o número do framework pra gente, tá? Nada ainda. Ok. Agora apareceu o número do framework. Ele criou novamente. Perfeito agora, ok? Vamos limpar aqui a tela. A gente limpa tudo. Configurações. Aplicativos. Aqui de novo a gente digita Google. Google Play Services. E aqui a gente desinstala os serviços Google, ok? Desativar e desinstalar. Fechamos aqui, pastinha de arquivos, pendrive externo. Aqui serviços Google, aquela pastinha que a gente criou. E o passo 5. A gente vai clicar aqui e fazer a instalação dele. Instalar. E aqui vamos aguardar a conclusão. Às vezes demora um pouquinho e pronto. Concluído. Ok. Fechar o segundo plano todo aqui. E vamos clicar aqui pra gente confirmar que os serviços framework estão ok, certo? Agora a gente vai reiniciar o smartphone, tá certo? Vamos reiniciar ele. Agora que a gente pode, que iniciou o smartphone, a gente pode desconectar o cabo ATG. E vamos clicar aqui no device ID pra gente verificar. Tá tudo certinho, tá? Se estiver tudo correto, você já pode desinstalar esse aplicativo aqui. Vamos acessar aqui a Play Store. E tá tudo ok. Vocês podem baixar todos os aplicativos. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Gmail. Vamos instalar. Pra vocês verem aqui, sem corte nenhum, tá? Ele tá instalando, tá funcionando tudo. Vamos buscar aqui o Instagram. Instagram. Ok. Instalar também. Aqui, ó. WhatsApp. Instalar. Google Chrome. Instalar. Vamos voltar aqui. Google Maps também, que a galera usa bastante aí. Google Maps tá aqui. Vamos instalar. E aqui o aplicativo que muita gente quer e que tem erro também, que é o Netflix. Se ele não abrir pra você aqui, ó, tá vendo? Pra mim não abriu, ok? Pra mim não abriu. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, pra vocês, o link do APK do Netflix, da versão que vai funcionar pra esse dispositivo aqui, tá ok? Que é uma versão anterior, mas que você vai instalar e vai rodar tranquilamente. Que é a versão 3.16.6, ok? A gente pode abrir aqui, por exemplo, já o Google Chrome, que a gente já instalou. Vamos iniciar ele aqui. Aqui, ó. Download APK Netflix 3.16.6. E vamos buscar. Ele vai dar aqui pra gente o APK Mirro ou o Aptoide também, APK Pur. Você pode pegar qualquer link desse aqui e fazer o download do APK dessa versão aqui, 3.16.6. Aqui, a gente clica em aceitar. E aqui a gente faz o download dele. Vamos dar OK. Já fez o download. Aqui a gente abre. Não perguntar. Permitir. E instalar a versão Netflix. Concluído. A gente pode abrir aqui a Netflix. E tá aí pra vocês já o aplicativo rodando e funcionando no seu Huawei P40 Pro. E aqui você entra com a sua conta, tá OK? Do Netflix. E ele vai conectar normalmente. Aqui o Google Maps também, pra quem acha que não vai funcionar legal. Permitir durante o uso. Ativar. OK. Vamos localizar aqui onde eu estou. Perfeito. Rápido e preciso. Show de bola. Aqui o Instagram também. Você entra. Conecta a sua conta aqui. Pode entrar. Vou conectar a minha conta aqui. E já estou eu aqui conectado no meu Instagram. OK. Só digitei login e senha. Conectou ali. Direto. Rápido. Perfeito. Tá bom. Aqui o Gmail também. A gente vai acessar aqui. A conta aqui eu coloquei. OK. Tudo certinho. Tudo perfeito. Sem estresse. Aqui o WhatsApp é a mesma coisa. Você insere seus dados aqui pra ativar o WhatsApp. Enfim. Tudo funcionando e tudo rodando perfeitamente bem. O único detalhe é o seguinte. Você não consegue fazer o cadastro pra fazer o Google Pay dos seus cartões aqui. Quando você acessa o Play Store, você entra aqui embaixo em configurações. Aqui a gente pode ver embaixo. Certificação do Play Protect não certificado. Ou seja, ele não vai aceitar você cadastrar os cartões pra fazer pagamentos com o Google Pay. Tá certo? Esse é o único detalhe que tem você instalando os serviços Google dessa forma que eu passei. Não tenho como dizer pra vocês também quanto tempo isso vai perdurar. Se isso vai ser pra sempre ou não. Eu acredito que não vai ter nenhum tipo de problema. Porque não tem atualização pra fazer realmente. Eu verifiquei já no site. Essa versão que tá rodando com ele aqui é a última versão já. Deixa eu buscar aqui em atualizações. Essa versão aqui já é a versão mais atual, tá? Mas eu acredito que não vai ter problema. Agora eu não posso garantir pra vocês que isso vai funcionar pra sempre. Nem que vai ser sempre assim. Mas tudo funcionando perfeito. A Play Store e os aplicativos Google já devidamente instalados no Huawei P40 Pro. Galera, espero que tenham gostado. deixe o like aí no vídeo, compartilhe bastante também. E deixe aqui nos comentários se deu certo, se não deu. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.